O Alfredo chega falando de furtos, porque a primeira delegacia aqui de Três Lagos identificou a dupla responsável pelaquele furto que nós falamos, gente, na semana passada, em um estúdio de danças aqui no centro da cidade. A gente já sabe, a polícia já conseguiu descobrir quem são os suspeitos, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Conseguiu descobrir, levou essa dupla para a delegacia, Ana, onde eles foram autuados. Infelizmente, passado esse período de flagrância, eles não puderam ser presos, foram autuados e vão responder ao processo em liberdade. Na tarde de ontem, a polícia se viu por meio da primeira delegacia, informou que a dupla responsável por invadir, depredar, vandalizar e furtar no estúdio de dança na última quinta-feira, dia 9, foi presa após ser identificada. Dois homens de 27 anos foram localizados pela polícia, homens esse com diversas passagens na polícia, os mesmos teriam confessado para a polícia em depoimento o crime praticado e a polícia conseguiu fazer a identificação dos mesmos após o trabalho de investigação ali para tentar identificar os responsáveis por esses furtos. lá, Ana, foram furtados cabos elétricos, ventilador de parede, luminárias e esses produtos, infelizmente, a vítima que administra o local não vai conseguir reaver, vai ficar com prejuízo porque esse material virou fumaça. foi vendido para receptadores como Ferro Velho ou para outros receptadores que compraram esses produtos e, assim, esses dois conseguiram dinheiro para comprar entorpecentes. Infelizmente, é o crime que alimenta o crime, a receptação que alimenta essas pessoas e motiva essas pessoas a continuar nesse ato deleitivo para conseguir financiamento para poder adquirir entorpecentes. Os dois homens foram autuados, foram fichados, responderam as perguntas feitas pelo delegado doutor Rodrigo Esperacini, aonde, posteriormente, foram autuados pelo crime de furto qualificado. Infelizmente, passado o período de flagrância, não houve o que o delegado fazia a não ser liberar essa dupla, dupla essa que vai responder ao processo de liberdade. Após aí o fechamento desse inquérito policial, o inquérito foi enviado para a Justiça, para o Ministério Público, que vai aí fazer ou não a acusação, a entrega e a representação pela condenação dessa dupla. Caso, assim, condenado e a Justiça entender que ambos devam ser presos, será expedido o mandado de prisão para que essa dupla vá para o Presidio de Segurança Média ou para o SEMI aberto, aonde cumprirá a pena estipulada. Mas, infelizmente, se é um processo muito longo, ainda vão dar muita dor de cabeça para os transagüenses, esses dois homens. Ana? Que é lamentável, né, Alfredo? Não é querer ser pessimista, não, mas esta é a realidade do nosso Brasil. Eu sempre falo aqui, todos os dias, praticamente, enquanto não se mudar essa legislação brasileira, é isso que vai continuar persistindo. Furtam, furtam, aprontam, aprontam, passam audiência de custódia, são liberados, a polícia prende, enfim, essas leis fazem com que a Justiça solte essas pessoas, esses delinquentes que só dão prejuízo para a sociedade, que é lamentável. Quanto trabalho que dá para a pessoa conseguir montar o seu comércio, o seu estúdio, enfim, a sua academia, e aí vêm esses ladrões, vão lá, levam todos os produtos, só prejuízo para a sociedade, é muito triste mesmo, o que a gente tem visto não só em Três Lagos, mas em todo o nosso Brasil.